Vamos aproveitar e dar uma passagem pelos números do Estado e também municípios da nossa região. Você vai ver na tela comigo as informações do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na manhã desta sexta-feira. Em Minas Gerais já temos aí 762.412 casos confirmados da Covid-19. O total de vidas perdidas em todo o Estado é de 15.667 e o de casos considerados recuperados, 685.701. Aqui na nossa região nós monitoramos os municípios com mais casos e a gente trouxe aqui para você as 10 cidades que têm mais casos de Covid-19 acumulados desde o início da pandemia. Aqui você está vendo o Juiz de Fora com 17.812 casos, seguido de Muriaé com 6.993 casos, o Bá com 5.590. Na tela você vê as outras cidades que complementam as 10 com mais casos, seguindo aqui Barbacena, São João do Rei, Viçosa, Ponte Nova, Cataguases, Leopoldine e Visconde do Rio Branco. Com destaque, como a gente apresenta o nosso boletim agora a cada sexta-feira, a cidade que mais cresceu entre essas 10 foi Viçosa, que apresentou 8% a mais de casos em relação ao que nós divulgamos aqui na sexta-feira passada. Em relação ao número de mortes, você vai ver também os números dessas mesmas 10 cidades. Na tela, o Juiz de Fora continua sendo aquela que lidera o ranking, com 730 vidas perdidas por conta da doença. Seguido aí de Muriaé com 140, o Bá com 102, Cataguases com 85, você vê o restante das cidades na tela. O destaque é mais uma vez Viçosa, que teve um crescimento de 19% em relação ao número de mortes, comparado com a semana passada, esse é na proporção, claro. E Ponte Nova, que é uma cidade que pertence à mesma micro região de Viçosa, com 12% de aumento no número de mortes. Na próxima tela, nós vamos ver ali o total de casos ativos. E aí um dado muito positivo, que eu já vou compartilhar com você. Aqui muda um pouco a questão da ordem das cidades. Visconde do Rio Branco hoje é a cidade com mais casos ativos, com 836, entre essas 10 cidades que nós estamos avaliando. Em relação à semana passada, é a única das 10 que teve crescimento. 2% de casos ativos a mais em relação ao número da cidade na sexta-feira passada. Todas as outras 9 cidades que aparecem aqui, gente, reduziram o número de casos ativos da semana passada pra cá. E eu vou destacar a Juiz de Fora, que tem 32% a menos de casos ativos. Muriaé, que tem 35% a menos de casos ativos. E Barbacena, que tem 49% a menos de casos ativos da doença. A gente também tá de olho nos números da imunização nos municípios. E nessas cidades, nós temos aqui Juiz de Fora liderando essa estatística, com 14.601 doses da vacina anticoronavírus aplicada. Muriaé vem logo na sequência com 4.005 pessoas já imunizadas. O BACON, 2.925, você vê aí o desempenho das outras cidades em relação à vacinação. E aqui tem muito a ver com a quantidade de doses que foi destinada pra cada cidade. Das 10 cidades com mais casos, a única que não divulga as informações sobre a vacinação é São João del Rey, que nós já falamos ontem. Vamos reforçar hoje de novo que a gente quer essas informações aqui, viu? Prefeitura de São João del Rey, Secretaria de Saúde de São João del Rey, pra gente saber como é que anda os trabalhos por aí também. Seguindo aqui...